Vai-lhe na pastaria, primeira parte, disco da casa Edson. Coalho, oh, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Sou, senhores, não, não vai ou, não vai, não vai. Ele vai dar uma palestra, esposa, esposa, agora está bem. Estamos dançando, esposa, esposa, para ver. Vem do lado do louvor, é o Chico a mão, é a feia. Pote, casa. Pensa, é a feia que eu já tenho reconhecida, amado. É como vai. Boa noite, boa noite, entra, entra. Eu não vou de tempo, é. Vai, vai se divertindo, vai caindo, vai caindo. Pó, 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 pó. É o burro do Mascate, o italiano, amado, parece que tirou a festa. Fala nada, compadre, é o compadre que está tendo, compadre. Boa noite, boa noite, mas tu hoje não vende nada, aqui está se dançando. Ei, não é do compadre, eu venho solamente para dançar o compadre. Boa noite, eu não me permesso. É, mas tu é um velhato. Tu está bem passada, meu grupo, aquela chica, hein? Não, é uma coisa, compadre, é uma coisa. Felicita secreta no Recife, um isolamento. No Abine, do Iguaçu está dentro dos autobus. É um velhato. No Anão, é uma coisa, sabe os siteados? É um velhato. Vá, não. E aí, Campo Mar, tá botando raião? Ô, que caramba! A mãe da cara é com toda estimada. Peraí que é que tu fala, já que vai chegando! A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA